Eu sou o meu irmão, eu que era amor, não vou entender que a gente se encontrou Eu sou o meu irmão, eu que é você, já tinha a culpa, é que eu não lembro É que eu sou e você é a vida, eu sou o meu irmão, eu que era a vida Eu sou o meu irmão, eu que é você, já tinha a culpa, é que eu não lembro É que você não sei o que é minha, vamos dividir uma cartinha Uma dama de pedido, que Deus abençoou na nossa vida E o rádio será o nosso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Tem um pedaço do meu peito bem qual é o teu alguma chave ou algum segredo e um jeito perigoso de me conquistar. Teu jeito tão gostoso. Todo se perde, se transforma, se ninguém te vê Eu busco as vezes E o tempo já não passa, sol tá pra trás E vem com a estrada Joga a passinha, vai Mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia Todas as vezes, mais um dia, mais um dia Todas as vezes, mais um dia, mais um dia Temos o tempo já não passa, sol tá pra trás Eu busco as vezes, mais um dia Eu discuto a minha noite Amém. 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 Amém.